E quando eu não te responder, ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer, e te tratar como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando eu não te responder, ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer, e te tratar como ninguém Quando se sentir maluca, como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis, vai se arrepender da cabeça dos pés Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu, vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer, quando eu não quiser mais Foi buscar carinho, onde nunca tem Foi buscar amor Deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Agora tá achando que é assim Só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração Mas manda localização Mas manda localização Que eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí Eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Que eu tô indo aí Que eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Com raiva de mim Que eu tô indo aí Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Vejo os olhos Vejo os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Tiro a roupa 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 Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de ser traído Fala aí que a culpa é nossa de ser ter traído De ser permitido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido, de ser ser um bosta E já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sucesso, meu amigo Dilcinho Tá no repertório do Gostosinho Churrascaria Roberto Menezes Tem que respeitar Melhor do mundo Aquele abraço Antes de você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria A gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é cá Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor com a sua falta de maturidade Fala que é pra te buscar que ainda não é cá Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica Outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Por que você vai se não me achar? Sucesso na cama! Depois de os dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece e o outro sussurra e pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai se não me perder Cuidado pra não me perder Vai se não me perder Vai se não me achar Oh 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 A gente tá no mesmo barco Então é bom Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dar certo Só tem um dos dois cair Só tem um dos dois cair É um dos dois cair Os dois cair Os dois cair Um dos dois cair E deixa um dos cair E deixa um dos cair E deixa o nosso amor E deixa o nosso amor E não divulga nada Só tem um dos cair Só tem um dos cair Só tem um dos cair Eu tô Eu tô fazendo terapia Só tem um dos cair Bem habitada Aquele abraço E pra ficar melhor Mas fiquei Mas fiquei na pior Meu novo Meu novo endereço Meu novo endereço Minha vizinha Minha vizinha Usa o perfume Que ela usava Meu vizinho Meu vizinho Aperta o dedo Do volume Eu vindo em habitada Minha vizinha Usa o perfume Que ela usava Meu vizinho Aperta o dedo Do volume Eu vindo em habitada Pense no gostosinho Que maltrada É Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sei que você foi o amor da minha vida. Tchau. 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 Tchau.